Mais uma vez, Alphaville demonstra solidariedade. Em meio à pandemia, um grupo de mulheres do Tamboré se mobilizou para distribuir marmitas a moradores de rua e de bairros carentes da região. Toda terça-feira, essa cozinha fica assim, repleta de voluntários. Todos dedicados ao projeto Atos e Amor, que nasceu por iniciativa de mulheres moradoras do Tamboré e Alphaville durante a pandemia. O intuito é agir contra a fome, distribuindo refeições aos moradores de rua de Barueri, Carapicuíba e Osasco, além de famílias que vivem em comunidades carentes de Osasco e Barueri. Segundo a advogada Fernanda Bardi, uma das fundadoras do projeto, desde o início da ação, em junho deste ano, já foram distribuídos mil cestas básicas, 275 quilos de leite em pó e 3.637 refeições. O projeto começou no início da pandemia, com uma necessidade grande que a gente percebeu, de ajudar, começando com moradores de rua, porque acabou a circulação nas ruas, então não tinha mais ninguém fazendo doações, e eles estavam realmente numa situação muito preocupante de fome. E dentro da comunidade, antes até de começar o auxílio que a gente tem hoje do governo, muitas famílias que perderam dinheiro, perderam emprego, não tinham como pagar a conta de gás e não tinham como nem receber uma cesta básica. Foi quando a gente mobilizou um grupo de moradores aqui de Alphaville, para a gente começar a arrecadar alimentos, fazer a produção, cozinhar, fazer a produção e então sair para fazer a distribuição, tanto para os moradores de rua, quanto para a comunidade. Para aumentar a corrente do bem, as voluntárias decidiram envolver a participação dos jovens. Nesta mobilização, por exemplo, 14 adolescentes entre 13 e 17 anos de idade, todos filhos e amigos das voluntárias, ajudaram a preparar 384 refeições. Porque tem muitas pessoas passando fome, e a gente acaba com a fome de muitas pessoas, tem pessoa que está quase dois dias sem comer, e a gente acaba matando a fome delas. E eu acho muito triste ver as pessoas na rua, eu acho importante ajudar as pessoas que estão precisando, e isso me faz me sentir melhor. Eu também acho bem importante, porque com a pandemia, muitas pessoas perderam emprego, eu acho importante ajudar as pessoas. Com tudo pronto, os voluntários se dividem em grupo para a distribuição das refeições, uma satisfação para quem recebe e para quem pratica a ação solidária. Tem muita gente precisando, a gente tem que fazer alguma coisa, principalmente nesses tempos difíceis, tem muita gente que foi para a rua, muita gente. Então a gente tem que ajudar, dar o nosso máximo e gastar o nosso tempo fazendo o bem. Isso é o mais importante.